E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gleice do canal Programado Excel VBA e nesse vídeo vou ensinar como atualizar registros de dentro do LISTBOX para planilha Excel, perfeito? Peço a você, caso ainda não seja inscrito no canal Programado Excel VBA, clique no botão inscrever-se e, claro, ative o sininho de notificações. Então, eu só quero esclarecer a vocês o seguinte, recebi algumas dúvidas no vídeo postado sobre LISTBOX na aula passada. Então, no final do vídeo, eu vou estar repercutindo alguns comentários, perfeito? Então, aguarde aí e acompanhe o vídeo até o final. Então, vamos lá aqui para o nosso formulário. Eu vou aqui na aba pesquisar e vai me trazer aqui os dados do LISTBOX, perfeito? Ao clicar em algum item, a gente já aprendeu a editar os dados e agora a gente vai aprender a atualizar o registro que tiver editável, perfeito? Então, nesse momento, observe que ele não atualiza. Algo que eu percebi foi o seguinte, não sei se aconteceu aí com o arquivo, não sei se vocês estão fazendo o próprio arquivo de vocês. Eu vou estar disponibilizando esse arquivo mediante ao seu e-mail aí no campo comentários. Então, eu vou fechar aqui e observe o que vai acontecer aqui com o arquivo. Se nesse momento, eu clicar no editar e eu não tiver clicado nenhuma linha do LISTBOX, vamos ver o que acontece. Observe que dá um erro. Não foi possível obter a propriedade LIST, índice de matriz de propriedade inválida. Ou seja, ele não conseguiu obter o valor da lista, certo? Ou seja, o índice, o número da matriz foi passado de forma inválida. Vou clicar aqui em depurar. Em outras palavras, observe o seguinte, ao colocar o cursor aqui, ele me diz o erro. Vamos ver se ele retorna aqui o valor. Ele retorna o valor menos um. Ou seja, o meu valor do LISTINDEX parte do valor zero. O que for menor que isso, vai ocorrer esse erro, perfeito? Então, para evitar primeiramente esse erro, não é que a gente entrar realmente na aula de atualizar. Vamos parar aqui o código e vamos fazer uma correção aqui no nosso código, perfeito? Então, desenvolvedor, visual basic. Caso o projeto não apareça assim, caso você esteja aí praticando juntamente comigo, vamos fechar aqui. Vou clicar em exibir, Project Explorer. Duplo clique no nosso ZFORM1, duplo clique no nosso botão, perfeito? Então, é o seguinte, aqui após o meu comando it, que quer dizer com, com quem, o meu mi.lst precisa, que é o nosso LISTBOX. Eu vou aproveitar, já que eu estou trabalhando com as propriedades da LISTBOX e vou fazer o comando if, ou seja, vou fazer uma verificação no meu LISTINDEX. Vocês viram que ele me apresentou o valor menos um, ou seja, quando dá esse valor menos um, ocorre um erro. Então, sabendo disso, eu vou verificar se a minha lista é menos um. Se for, eu vou ignorar o erro, perfeito? Então, em outras palavras, como é que a gente vai fazer aqui? If.LISTINDEX, se for igual a menos um, então, nosso tem que dizer então, então o que? ExitSub, e é de if. Eu poderia aqui colocar um MSGBOX, mas não é o que eu vou fazer. Eu vou parar o meu código aqui e nada mais vai acontecer, perfeito? Então, só apagar esse espaçamento aqui a mais, ou seja, se essa condição aqui, ó, for verdadeira, ou seja, se o meu LISTINDEX for igual a menos um, então, ExitSub, ou seja, vai parar o código aqui e não vai ocorrer o erro que vai ocorrer se ele for processar essas linhas aqui abaixo, ó. Caso essa condição seja falsa, ele não executa isso e ele vem para cá, ó, perfeito? Vamos lá, executar aqui para que vocês vejam. Vou clicar no editar e observo que não ocorre mais um erro. Porém, se eu clicar em alguma linha e clicar no editar, ele processa perfeitamente, ó. Tranquilo aí, ó. Viu? Então, vamos agora voltar realmente para o Foco da Aula, que é o botão atualizar. Eu peço para você que esteja gostando dessa série, que eu estou tentando ser o mais objetivo possível, que deixe o seu gostei, para que eu entenda que você está gostando desse tipo de vídeo. Então, vamos lá, partir aqui para o botão atualizar. Vou dar um duplo clique sobre ele. Observe que eu não renomeei o meu botão. Como é um projeto bem simples, não vou renomeá-lo aqui, perfeito? Mas a boa prática é que você dê um nome ao seu botão. Então, só mostrar aqui para vocês que eu vou estar atualizando a minha planilha 3. Mas percebo que a ordem da planilha 3 é a seguinte. A planilha 1 é a minha planilha com o index 1. A planilha 3 é o meu index 2. Ou seja, a minha planilha 3, nesse momento, ela ocupa a segunda posição. Ou seja, quando eu usar lá no meu código, plan 2, nada mais é do que a minha planilha 3 aqui, ó. Pois eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, na minha contagem aqui, a minha planilha 1 é a primeira. A planilha 3, embora o nome esteja como planilha 3, ela é a segunda aqui da contagem. Perfeito? Já vocês vão entender melhor. Voltando aqui para o nosso código, vou criar duas variáveis. Uma variável chamada linha, e ela vai ser do tipo integer. Vou criar uma variável chamada id, e ela vai ser do tipo string. Como eu não vou somar o número que vai estar armazenado nela, então não tem importância ela ser do tipo int, perfeito? A variável linha, pois eu vou utilizá-la para armazenar a contagem de linhas. Então, por isso, ela ser do tipo int. Então, primeiramente, eu vou dizer que a minha variável id vai assumir o valor que estiver no meu mi. Esse mi é para facilitar a minha instação, mi.txt, que dê dois, que é o meu objeto que está recebendo o id lá da planilha, ponto texto. E a minha variável linha, eu vou dizer que ela vai partir do valor dois. Se vocês repararem aqui, a minha primeira linha é o cabeçado. Ou seja, a minha contagem de linhas, vamos dizer assim, vai começar a partir da linha dois, já que é a primeira linha que é preenchida após o cabeçado. Então, voltando aqui para o nosso código, eu tenho esses dois argumentos, o resto eu consigo fazer. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma verificação em qual linha eu preciso buscar informação e o que eu devo atualizar, perfeito? Eu ainda posso incrementar um pouco o nosso código, criando uma terceira variável aqui para ficar mais fácil a nossa digitação. de w as worksheet. Ou seja, vai ser uma variável tipo worksheet, onde eu vou estar trabalhando com as propriedades da minha variável w, que nada mais é do que a minha guia. Então, antes de eu atribuir aqui o valor de dois da minha variável linha, eu vou setar a minha variável w e vou dizer que ela é o mesmo que sheets. E aqui eu informo o index, que é aquilo que eu estava dizendo para vocês. a planilha que eu vou estar atualizando é a minha segunda planilha, ou seja, vai ser a minha sheets 2, perfeito? Então, a partir desse momento, o Excel entende que 2 é o mesmo que w. E w quem é? É a minha planilha 3, perfeito? Então, voltando aqui, eu vou estar selecionando ela, w.select, ou seja, estou selecionando ela antes de fazer alguma ação. Então, sabendo disso, o que é que a gente faz agora? Vou colocar o it, para facilitar aqui a nossa digitação também, o it w, e agora eu vou colocar o nosso do um tio. Faça até quando? O meu ponto cells. Ou seja, ao colocar o it com, eu estou trabalhando com as propriedades da minha guia. O ponto cells é uma propriedade, o cells é uma propriedade da minha guia, ou seja, da minha planilha. Então, a partir desse momento, observe que o VBA já entende que eu estou trabalhando com as propriedades do objeto planilha. E aí eu informo para ele aonde eu quero fazer essa busca. Eu quero buscar a partir da minha variável linha, que ela inicializa do valor 2, vírgula da coluna 1, perfeito? E vou colocar igual, as plus duplas, as plus duplas, ou seja, aqui é uma condição. Enquanto essa condição não for atendida, ou seja, enquanto eu não satisfazer essa condição, ele vai procurando até satisfazer essa condição, perfeito? Em meio a isso, enquanto ele não achar uma célula vazia, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma verificação. Para que essa verificação, para verificar se o valor que eu informei está na minha base de dados. se tiver, ele vai fazer a ação de atualizar. Então, o que é que ele vai ter que buscar lá na minha base de dados? Esse 1 aqui nada mais é do que a coluna 1, perfeito? Que a minha coluna não está a meu ideia. Mas aqui poderia também ser a coluna B, ou poderia ser a coluna C. Não teria influência aqui nesse momento. Por quê? Por quê? Desculpa. Porque, nesse caso aqui, eu estou querendo verificar se a célula que ele está procurando está vazia ou não. Como todas aquelas colunas estão preenchidas, independente de eu informar a coluna 1, 2 ou 3, não influenciaria aqui no código, perfeito? Mas agora sim, vai influenciar o que eu vou informar. If, ponto CELS, gareável linha, vírgula 2, ou seja, perdão, aqui, no caso, se na minha célula, linha da minha coluna 2, perdão, na minha coluna 1, foi igual ao valor que estiver no meu ID, então, ele vai fazer o quê? Em outras palavras, ele vai buscar na minha célula, da minha linha, que é essa mesma linha que ele está procurando aqui nesse momento, da coluna 1, a variável ID. Lembre-se que a ID está armazenando o valor lá do meu ID, quando eu clico no meu listbox, perfeito? Então, ele está procurando nessa coluna aqui, o valor que está acumulado no meu listbox. Se ele coincidir, ele vai executar a ação que eu vou colocar aqui abaixo. Qual vai ser a ação? Vai ser a seguinte, ponto CELS, linha, vírgula 1, ou seja, da mesma coluna, ponto, select, ou seja, ele vai fazer uma seleção. E para que essa seleção? Ou seja, eu estou selecionando, ele vai selecionar para que, na minha ponto CELS, na mesma linha que ele achou esse valor, agora, eu informo a coluna que eu vou estar querendo atualizar. Eu vou informar a coluna 1, vai estar recebendo o que tiver após o sinal de igualdade, que vai ser o meu mi.txt e d2.txt, ou seja, o valor que tiver no meu txt e d vai estar sendo repassado para a minha variável, perdão, para a minha variável linha, perfeito? Na realidade, vai estar sendo repassado para a linha que estiver selecionada na coluna 1. Entendido isso, basta eu copiar esse comando, CTRL C, CTRL V, e CTRL V mais uma vez. E, obviamente, vou alterar aqui para 2 e aqui para 3. pois, como vocês bem sabem, eu tenho apenas 3 colunas. Então, o que estiver armazenado no meu txt e d vai estar sendo atualizado nessa coluna, o que estiver no meu cmb setor vai ser nessa, e o cmb descrição nessa, perfeito? Então, entendido isso, vou colocar aqui, meu mi.cmb, setor 2. e aqui vai ser o meu mi.cmb, descrição 2. após os valores que estão armazenados nesses objetos forem passados para as linhas informadas, obviamente eu emito uma mensagem para o meu usuário, em mcgbox, por exemplo, vou botar aqui o texto, alterado com sucesso. vamos botar aqui, por exemplo, registro alterado com sucesso. Fechar as pessoas duplas, vírgula vb information, vírgula, e aqui fica o título do nosso programa. Bom, aqui você bota o nome que você bem entendeu. Entendido isso, coloco o comando active work book.save, ou seja, aqui eu estou salvando o meu livro, ou seja, o meu arquivo. Aqui eu chamo uma rotina para limpar os meus campos, vou botar aqui, sem ainda ter criado, limpar deadline campos. Vamos criar essa rotina rapidamente aqui. Vou colocar o meu exit sub para que ele não precise mais procurar nem mais uma linha, pois ele já achou a condição que o satisfez. Coloco o meu end if para fechar a nossa estrutura if. Lembrando que esse end if aqui está fechando esse if aqui. Esse exit sub está garantindo que o meu código não vai ser mais executado, pois essa condição aqui já satisfez, pois se eu não colocar isso, ele vai continuar procurando para ver se tem algum outro ID correspondente ao ID formado lá no objeto. Então, para que ele não faça uma procura desnecessária, eu coloco esse exit sub. Perfeito? E aí eu coloco a minha variável linha igual a la proct para ser auto-incrementada para que ele passe de linha por linha. Se eu não fizer isso, ele vai procurar só na primeira linha. Coloco o meu loop para fechar o nosso do until. e obviamente vamos fazer o seguinte. Vou colocar o meu comando end with para fechar a nossa estrutura with. Perfeito? Então, esse de with está fechando esse with aqui. Vamos fazer um teste. Vamos salvar aqui. Ah, como eu não tenho essa rotina de limpar campos, observe aqui. Vai se chamar limpar campos. Então, vamos fazer, criá-la aqui rapidamente. Sub, limpar, campos. E ela vai fazer o quê? Meu mi.cmb descrição 2.text igual vazio. Meu mi.cmb setor 2.text igual vazio. E o meu mi.cmb perdão txt e d2 ponto text vou colocar o valor de zero. Perfeito? Só para garantir. Então, observe que agora ela já existe. Tanto é que se eu colocar um l minúsculo aqui ao sair do campo ele fica maiúsculo o VBA entende que ela já existe. Vou salvar novamente e vamos fazer o nosso teste. Então, vou aqui pesquisar. Vou editar um registro. Por exemplo, o registro sim. Observe que aqui é supervisão. Vou mudar aqui para, por exemplo, manutenção. Vou mudar aqui também o tipo de ferramenta. Vou botar como máscara. E vamos ver se vai funcionar. Registro é alterado com sucesso. Vou dar um OK. limpou os campos. Observe aqui que como ele não carregou ainda o meu listbox, aparentemente nada mudou. Mas se você observar aqui na minha base de dados, mudou. Atualização. Aqui eu estou vendo supervisão, kit alicase. Lá na minha base já está manutenção, máscaras respiratórias. Se eu fechar o formulário e executar aqui de novo, você vai ver que ele já vai trazer atualização. Porém, o ideal é que conforme eu já atualizo, ele já me carregue atualizado. Então, como é que eu faria isso? Muito simples. Duplo clique no meu useiforme. Observe que ele tem uma rotina chamada calcarrega dados listbox. Então, eu copio ela. Vou dar o CTRL C. Vou localizar aqui Project Explorer, useiforme 1. Duplo clique no meu atualizar. ou seja, após ele atualizar aqui, vou chamar aquela rotina. Então, eu vou colar aqui. Após ele atualizar, salvar o meu arquivo, vai limpar os campos e depois vai chamar o carrega dados listbox. Em outras palavras, vamos fazer um teste. Vou, por exemplo, pegar aqui Costura, vou editar. Perdão. Vou clicar aqui no editar. Vou botar aqui, por exemplo, para Embalagem e vou mudar aqui para Arco de Serra Manual. Vou clicar no atualizar. Registro, Alterar o Sucesso. Observe que já aparece lá Embalagem, Arco de Serra Manual. Perfeito. Beleza? Então, concluímos o que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje. Peço novamente que você deixe o seu gostei e vamos aqui para alguns questionamentos que foi deixado aí em alguns dos vídeos na aula passada. Perfeito? Então, primeiramente aqui, um dos argumentos é do João Frederico, onde ele diz Professor, o que significa o botão de Command com Caption? Ele se refere a um outro vídeo da aula 5 que eu ensinei sobre botões editando dados dentro do ListView. Perfeito? Então, aqui, João Frederico, o Caption nada mais é do que o nome que aparece para o usuário. Perfeito? Eu tenho a propriedade Name que é a propriedade que eu utilizo via código, onde eu estou trabalhando diretamente com o código. quando eu estou utilizando um botão, eu utilizo, eu manipulo pela sua propriedade Name. Já o Caption é só aquela informação que fica sobre o botão que aparece para o meu usuário. Perfeito? Então, o Omar Carnevale, ele diz, Olá, Glutis, muito bom trabalho. E ele pede o arquivo que a gente fez na aula passada, eu vou estar disponibilizando para ele. Então, o Adilson Oliveira disse, meu nível em VBA é igual a zero. Ele faz referência a um vídeo que eu perguntei sobre o nível de vocês. E é muito importante que você que esteja assistindo esse vídeo me diga o seu nível de VBA para que a gente possa estar focando em vídeos realmente em cima da dificuldade do nosso público. Perfeito? Pois muitas vezes a gente faz vídeos até certo ponto iniciais, pois eu não sei se realmente o meu público é iniciante, intermediário, médio, avançado. Então, é muito importante que você diga o seu nível de VBA para que a gente faça vídeos especificamente em cima do público do canal. Ainda, o Ormarca Nevale, aqui é o mesmo e-mail, então vamos pular aqui para o Mirum Gameplay, parabéns pelos vídeos, eu comecei a fazer a minha própria planilha, mas não estou dando conta, está uma bagunça. Ainda ele comentou logo abaixo, olá amigo, boa noite, teria como ver a minha planilha? Bom, você pode estar me enviando aí no e-mail, Excel está tudo errado, porém, eu não vou me comprometer a estar olhando de forma rápida, você pode estar enviando o arquivo, recebi inúmeros arquivos, mas dentro do possível eu posso dar uma olhada, eu criei a minha planilha de cadastro de clientes, produtos, entradas, viandas e pagamentos, já tentei fazer funcionar, mas não consigo, obrigado, então você pode estar enviando o arquivo, mas aquela coisa, não vou me comprometer a dar uma olhada de forma rápida, enviei para Excel, está tudo errado, arroba gmail.com, o Marcos Souza Freires, ele diz, leite primeiramente, parabéns pelos vídeos, aprendi muito com seus vídeos, falando em Lichbox, é possível transferir todos os dados de um Lichbox para o Banco de Dados Aques, sim, é possível, quem sabe, em um próximo momento, a gente faz um vídeo sobre isso, ainda o Adilson Oliveira, teria como você enviar o indicador, ou indicar como conseguir as figuras, imagens que você usa nos botões, sim, eu já fiz um vídeo, aonde eu apresentei essas imagens que utilizo, e disse que quem deixasse o e-mail, estaria enviando o arquivo, então vou estar te enviando aí Adilson, o Adilson ainda comenta, muito boa ideia e aula, parabéns, então pessoal, eu peço muito e carecidamente que vocês possam seguir a atitude de alguns, como por exemplo, a do Adilson e do Juliano, aonde ele sempre utiliza o campo comentários para estar interagindo aí comigo, perfeito, então, o comentário mais simples que seja, pode ter certeza que você está ajudando no crescimento do canal, pois, o Youtube avalia se o canal tem comentários, se tem, ele recomenda para mais pessoas, pois ele entende que o conteúdo é relevante, quando você passa pelo vídeo e não deixa sequer um gostei ou um comentário, o Youtube ignora e não recomenda para mais pessoas, ou seja, aquele vídeo acaba se perdendo por ali, e o criador do conteúdo acaba não fazendo mais vídeos sobre o assunto, pois entende que o público não gostou do conteúdo, então é muito importante que você deixe o seu gostei para que o criador do conteúdo entenda que o conteúdo é relevante, que você quer mais vídeos sobre aquilo, sobre aquela forma e utilize o campo comentários para estar interagindo, para que a gente entenda a opinião de vocês, perfeito? E muito obrigado aí ao Juliano Inácio, onde ele disse parabéns e o meu muito obrigado, perfeito? Então, foi isso, até a próxima, deixa aí o seu gostei, o seu e-mail se você quiser esse arquivo e se você também quiser o arquivo que eu utilizo para as imagens, também deixa o seu e-mail aí, perfeito? só especifica o que você está querendo no e-mail, valeu? Até a próxima, fui!